Somos com vocês! Cheguei, cheguei, uma lágrima caía, enquanto alguém sorria, sem saber que um grande amor morria. Santo Deus, que tudo vem, teme e não pode esquecer, nem a pena de que sofre, por amar e bem querer. Cristo morreu por amar, para nos exemplar também posso morrer. Cristo morreu por amar, para nos exemplar também posso morrer. Segura! Santo Deus, que tudo vem, teme e não pode esquecer, nem a pena de que sofre, por amar e bem querer. Cristo morreu por amar, para nos exemplar também posso morrer. Cristo morreu por amar, para nos exemplar também posso morrer. Que amor! Santo Deus, que tudo vem, teme e não pode ser mesmo. Santo Deus, que tudo vem, teme e não pode ser nem a pena de que sofre. onde que sofre. Para nos exemplar tambémости de que sofre, não são. Quando o apresenta com esse dano passa de noite.